E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, goc.com Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Estamos aqui no site da goc.com porque hoje tem um jogo de graça para ser resgatado. Bora conferir? Ah, vamos nessa! Então pessoal, já aqui no site da goc, nós vamos logar com a nossa conta. Eu estou logado aqui com a minha. E vamos descer até este joguinho aqui, SteamWorld Dig 2. Está de graça só hoje pessoal, então bora aproveitar. Vamos clicar aqui em Get Free. Hi Lorena! Resgatado com sucesso. Bora ver se ele está lá na nossa biblioteca. Vamos clicar aqui no nosso nome. Jogos. Está aqui o nosso jogo. Isso aí! Pessoal, então agora é só aproveitar. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. de todo o povo brasileiro.